Uma nova era se aproxima e com ela um novo mundo, o desgaste inacabado que ainda persiste nesses mares terá o seu fim. Muitas revoluções voltadas para o bem acabaram de se iniciar, novos desafios se aproximam, novas descobertas e novos ideais. É a luz entrando de forma gradual neste mundo e dimensão, é a volta da esperança, é a quebra da solidão. Não estamos sós, estamos ligados de uma forma em que bem breve a história será explicada. Eu sou Shanks o Ruivo, um dos pilares da mudança e este será o primeiro sinal de uma nova era. Quais meus sonhos e a minha história? Qual a minha origem? Quer saber mais dessa história colorida em tons vermelhos? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo uma história de Shanks um tanto quanto diferente. A timeline que foi revelada no volume especial 4 bilhões que foi dado pra quem assistiu One Piece e filme Red nos cinemas. Então não preciso nem falar que vai ter spoilers aqui do filme Red, mas são informações canônicas que contam sobre a origem do Shanks. Eu fiz uma timeline de todos os períodos da sua idade até os tempos atuais, explicando até mesmo como ele encontrou a sua filha. E o que aconteceu enquanto ele ficou com o Luffy. Uma história completamente nova que eu tenho certeza que você não conhece. Mas antes de eu falar, dê um confere rapidinho aí no nosso patrocinador. Você que é fã de One Piece e quer abrir um baú de tesouros e quem sabe ganhar junto uma espada lendária amaldiçoada do Lau. É com a Magic Box que é um kit especial com diversos itens pra deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Cirurgião da Morte. Você tem 3 opções pra escolher de kits que saem a partir de R$99 mais frete. E eu vou mostrar pra vocês como é muito legal. Eu vou abrir aqui o kit médico. Se liga só o que vem nela. Um botão, uma corrente do Lau e claro, um cartaz de procurada. Um copo de café dos Piratas Spades. Um vasinho personalizado junto com um porta chaveiros. Um moletom exclusivo também do Lau. Esse aqui é louco, fala a verdade. E um bolé que permite você fazer cirurgias perenes mundo afora. Galera, abrir essa caixa é ter a sensação realmente de abrir um baú do tesouro. Eu sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Corre então porque está em promoção. São limitadas. E todos que comprarem o kit do Lau até 13 do 8 estarão participando do sorteio pra ganhar essa espada. É só seguir a página da Magic Box no Instagram pra acompanhar o sorteio. Mas se você não quiser esperar, também tem essa espada à venda disponível no site deles. Membros da pior geração tem obviamente aquele desconto especial utilizando o cupom BANGAKE. E todos os links estão aqui na descrição. E agora com vocês, tudo sobre Shanks, o ruivo. Nossa história começa em uma ilha desconhecida localizada no West Blue. O West Blue também é conhecido por ter uma forte cena do submundo. Devido a presença de cinco influentes organizações mafiosas. Conhecidas coletivamente como as cinco famílias do oeste. Lá também é lar de origem de figuras preeminentes da era atual da pirataria como Nico Robin e do músico Brook. Bem como sua antiga tripulação conhecida como os piratas Rumbar. Gekku Moria e um dos membros da pior geração, Capone Beige. Também são oriundos desse mar presente no oeste. Mas sem dúvidas a mais importante lenda entoada dos mares do West Blue. Se inicia 39 anos atrás quando Shanks, o ruivo, veio a nascer. Algum tempo depois e por motivos desconhecidos, Shanks, então um bebê de apenas um ano acaba se envolvendo em um dos conflitos mais mortais já registrados. História esta pouco contada, mas que vive na cabeça de velhos marinheiros. Dizem que há 38 anos atrás, em uma ilha de localização não fornecida, acabou ocorrendo um certo incidente que envolveu os nobres mundiais e os seus escravos. A marinha que fornecia a proteção direta aos nobres do mundo, se viu em meio a uma verdadeira guerra sangrenta contra a mais infame tripulação pirata que já existiu. Os piratas Rocks, cujo o seu capitão ficou conhecido por seus atos terríveis. E esta ilha se chamava God Valley. E desde então a ilha desapareceu completamente sem deixar qualquer vestígio. Dizem que nesse dia, os piratas Rocks foram derrotados e deixaram de existir. Seu capitão encontrou a morte e os seus remanescentes acabaram fugindo e se espalhando pelo mundo. Tudo isso graças a um herói da marinha. O lendário Monkey de Garp. Que durante o incidente de God Valley, 38 anos atrás, acabou fazendo uma aliança inesperada com o grande pirata Gold Roger para lutar contra os piratas Rocks. Após a batalha, a ilha desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios, não aparecendo mais nos mapas do mundo. Garp virou um herói de Realme Mundial. Os Rocks foram derrotados e Roger não levou qualquer prestígio da batalha, mas não se iludam. Um bom pirata nunca sai sem um tesouro. E Roger escapou de God Valley levando um baú de tesouro que encontrou na ilha. Uma última compensação por seus esforços. E ao abrir esse baú com seu primeiro imediato e amigo, Silvers Ray Lee, eles foram surpreendidos. Ouro e joias faziam parte das recompensas, mas entre os tesouros havia uma de valor inestimável. Uma criança de cabelos ruivos. 38 anos atrás, no incidente de God Valley, um bebê, Shanks, de apenas um ano, estava entre os tesouros que Roger levou consigo. Shanks então cresceu em um navio pirata e se especializou na arte da esgrima. Para o treinamento, mestres no uso de haki não lhe faltaram e claro, um bom amigo que lhe serviu de companhia nos momentos de navegação. Buggy, o palhaço que se tornou um aprendiz junto do ruivo. Cerca de 26 anos atrás, Shanks, então com 13 anos de idade, teve seu primeiro encontro com aquele que iria se tornar seu maior rival no futuro. Marshall D. Teach, um jovem que segundo Buggy, não dormia nunca. E esse encontro marcou a ferro o destino dos dois, pois algum tempo após isso, Shanks iria ganhar sua cicatriz em forma de garras durante o confronto contra Teach. 25 anos atrás, Shanks com 14 anos se vê deixando pela primeira vez os piratas do Roger. Buggy adoeceu e não poderia acompanhar os seus companheiros para a última ilha. Shanks, como um bom irmão e amigo, decide ficar para trás com Buggy, firmando então uma promessa que um dia ambos também iriam para a última ilha em seus próprios navios. Mas os ventos não sopraram ares de felicidade para os jovens. Ainda nesse período, Roger se tornou o rei dos piratas ao encontrar o lendário tesouro One Piece. Mas logo na sequência, Roger reuniu seus piratas e desfez sua tripulação. Ele estava morrendo por uma doença incurável e tinha um último desejo, iniciar uma nova era. Meus tesouros e riquezas podem pegar, deixei tudo naquele lugar. 24 anos atrás, Roger se entregou e foi executado. Não antes de fazer seu grande discurso que iniciou a grande era dos piratas. Shanks com 15 anos assistiu a execução aos prantos. E nesse mesmo ano, Shanks decide iniciar sua própria jornada. Ele queria ver o mundo, então inicia a formação dos piratas do Ruivo, recrutando figuras poderosas para o seu bando, como Lucky Who e a Soap e Ben Beckman. 19 anos atrás, Shanks se vê uma repetição da sua vida. Ao atracarem em uma ilha, os piratas Ruivo notam que uma invasão pirata estava acontecendo no local e sem pensar, eles derrotam esses piratas. Shanks, ao saquear os tesouros inimigos, abre um baú de tesouro e encontra uma criança de 2 anos. Uma garota que mais tarde foi chamada de Uta. Seus pais foram mortos quando sua cidade natal foi tomada pelos piratas. Shanks, então com apenas 20 anos, virou o pai adotivo de Uta e logo após isso acabou criando ela no seu navio, onde ela desenvolveu seus dons para a música. Uta fazia parte da família Firland, uma família que estava na mira do Gorosei por motivos obscuros. Podia ser uma família nobre ou uma família que era uma ameaça. Shanks, por se tornar pai adotivo da criança, também acabou se vender dando nome por mera interpretação ao acharem que a garota era a filha biológica do Ruivo. Uta em algum momento consumiu a Uta-Uta-Nomi, a fruta da canção. Com sua voz misteriosa, Uta pode arrastar as pessoas para os sonhos. Esse é o mundo Uta-Uta. E os piratas Ruivo viajaram por todos os blues, mas quando estavam brigando ou em duelos contra a marinha ou outros piratas, Uta sempre ficava sozinha no navio. Isto levou a garota a aperfeiçoar o seu mundo de sonhos criado por sua imaginação. O mundo Uta-Uta começou a se tornar a utopia que Uta desejava. Ela desejava um mundo de paz, sem conflitos, sem necessidade de se preocupar com comida, roupas e abrigo, música sem fim, o mundo dos sonhos dentro da sua cabeça. Não seria ótimo se esse mundo fosse assim? Uta desejava que uma era assim chegasse. Uta desejava uma nova era. Treze anos atrás, Shanks, então com 27 anos, roubou a Gomu-Gomunomi de um navio do governo mundial. E no mesmo ano, roubou a West Blue, ancorando na ilha Dow em uma vila conhecida por seus moinhos de ventos. Essa era a vila fuxa do reino de Goa. Shanks ficou lá por um ano inteiro e é quando ele conhece um jovem chamado Luffy, que dizia as mesmas coisas que o seu ex-capitão. Luffy quer ir para o mar com Shanks, mas Shanks recusa as investidas do garoto. Shanks já era temido como um grande pirata nos mares afora nessa época. A recompensa de Shanks há 12 anos era de um bilhão e Shanks era conhecido como o assassino da cor do haki de observação, onde ele não deixava os seus oponentes ver o futuro. Shanks usa sua espada em chamas para derrotar os vilões, revestindo todo o seu haki do rei em sua lâmina, conhecida como Griffon. Mas para um jovem Luffy nada disso era aparente. Ele via em Shanks o tipo de pirata que ele queria ser, festeiro e sempre alegre. E logo o garoto acabou criando uma admiração pelo ruivo. Uta então com 8 anos se torna amiga pessoal do jovem Luffy de apenas 6 anos e eles passam o ano inteiro brincando. Uta sempre cantando enquanto pensa em um mundo de felicidades, seu mundo dos sonhos. Mas Luffy não tem interesse no que ela diz, ele não se interessa por um mundo imaginado. E ambos proferem seus sonhos. Uta diz que vai mudar o mundo com suas músicas. Já Luffy, Luffy disse que vai... Cada um com seu próprio sonho, mas ambos concordando em ter um símbolo de uma nova era. Luffy então desenha o chapéu de palha de Shanks e diz a Uta para ambos torná-lo símbolo de uma nova era. O desenho não ficou muito bonito, mas Uta decidiu carregar o símbolo do chapéu de palha consigo por toda a sua vida. Enquanto os piratas do ruivo usam a Vila Fuxa como sua base, eles começam a explorar as outras ilhas que existem ao redor. Em um certo local no Cinturão Calmo, na primeira metade da Grand Line, existe uma ilha chamada Elegia. Uta de 9 anos e Shanks de 27 anos partem para conhecer o lugar, um alegre país de música. Mas então Uta que se empolga acaba cantando a canção mais poderosa do seu fruto. Aquela que veio a ser conhecida como a música proibida. Esta era a música Toth, que invocava um demônio antigo. Elegia foi completamente destruída, os piratas ruivos conseguiram parar o rei demônio. Mas Elegia agora era um país em ruínas e Shanks assume toda a culpa pela destruição do país. Percebendo os riscos de levar a garota com ele, Shanks pede a Gordon, regente de Elegia, para cuidar de Uta. E assim Shanks se separa da sua filha que ele criou por 7 anos. Era a segunda vez que Shanks chorava em sua vida. Uma pela perda de Roger e outra por deixar sua filha. Deixando Uta aos cuidados de Gordon, Shanks então volta a Vila Fuxa, onde Luffy questiona sobre o que aconteceu com Uta. Apenas para se ver em um atrito com Shanks. Luffy se afasta dos piratas do ruivo por um tempo. E é quando Uta descobre o que ela fez. A destruição da ilha e o abandono de Shanks. A partir desse dia ela se tornou incapaz de sorrir. Algum tempo depois, Luffy consome a fruta Gomu. Gomu que na verdade era a fruta lindária de Nika, Deus do Sol. E Shanks decide partir da ilha, deixando seu chapéu, o símbolo de uma era com Luffy. Assim como seu braço em uma aposta de que a nova geração pudesse mudar o mundo como ele é. Após isso, 6 anos atrás, Shanks acaba se tornando um dos Yonkous. Onde permaneceu reunindo territórios até cerca de 2 anos atrás. Quando foi avisar Barba Branca, outro dos imperadores, sobre Barba Negra. E tentar impedir Ace de continuar a sua busca por vingança. A partir desse ponto, o mundo estava mudando. E Shanks, com 39 anos, se tornou o mediador dele. Esperando a volta de Joy Boy e o despertar de Nika. Já Uta cresceu com Gordon nas ruínas de Elegia. E um dia, ela acabou encontrando um novo tipo de Denden Mushi. Que tinha um microfone e uma função de alto-falante. Nele estava escrito a sigla SSG. Era um protótipo feito por Vegapunk. Capaz de transmitir sinais para uma massa de pessoas. Uta então percebe que a sua música pode ser ouvida pelo mundo. E logo ela se torna popular. A voz da felicidade. Suas músicas carregavam o poder de sua habilidade. E ela salvou as pessoas do seu sofrimento. Logo Uta voltou a sorrir. Ela se lembra dos seus sonhos. De uma nova era. Uta decide que tem que salvar o mundo. E a melhor maneira de fazer isso. É mandar todos para o seu mundo dos sonhos. Seu mundo utópico. Era a hora da música Toth ser liberada mais uma vez no mundo. Talvez Shanks perceba. Talvez ela consiga vê-lo uma última vez. Ela quer dizer a ele. Obrigado por tudo. E me desculpe. O grande show está prestes a começar. Luffy que também fez uma promessa para uma nova era. Atualmente se move para criar seu próprio mundo real. Shanks que não proferiu nada. Também tem sua própria visão de uma era. Um segredo que lhe guarda para si. Mas é hora. Shanks acaba de partir para buscar o tesouro One Piece. Em Marineford. Shanks enviou uma mensagem ao mundo. E agora em um ano. Acabou de reforçar ela. O mundo está virando de cabeça para baixo. E suas origens se afunilam com seu presente. A grande era dos piratas de Roger está acabando. A morte do grande Barba Branca. Tichi ganhando um grande poder. E se aproveitando da situação para impor sua força. Kaido e Big Mom encontrando sua queda. E no meio disso. A declaração de guerra de Shanks. Foi sutil. Mas real. Para todos ali. E para o mundo. Se vocês quiserem vingar a morte do Barba Branca. Podem vir. Eu serei seu adversário. Se alguém quiser matar o chapéu de palha Luffy. Pode vir. Eu serei seu adversário. Se alguém que seja da marinha. Ou qualquer pirata. Tiver mais sede de sangue e morte. Após o país de Wano ser salvo. Pode vir. Eu serei seu adversário. Se você Tichi. Acha que tem força suficiente para intimidar o mundo. Pode vir. Eu serei seu adversário. Se você Luffy. Ou qualquer um quiser discutir sobre o assunto. Pode vir. Eu serei seu adversário. Experimentando a vitória e a derrota. Fugido e derramando lágrimas. Um homem se tornará um homem. Não há problema em chorar. Mas você tem que seguir em frente. Uma nova era. Chama o mundo de equilíbrio. Por isso eu digo. One Piece está na última ilha. Se você se acha merecedor. Vai em frente. Pode ir pegar. Mas se não for. Eu serei seu adversário. E é isso meus amigos. Essa é a linha temporal. A história de Shanks. Que foi acrescentada no volume 4 bilhões. Mostra ali como ele que achou a Ulta. Quais são um pouco os poderes dela. E é o gatilho para One Piece Film Red. Então quando você ver o filme. Você vai ter uma base bem legal de entendimento. Do que realmente está acontecendo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E pergunto para vocês. Qual tipo de era o Shanks sonha? Qual é o seu desejo de ir atrás do Tesouro Opice? Compartilhe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.